E o Fala aí galera, beleza com vocês? Renan aqui de volta, VogoCJ né, para vocês íntimos aí do Minecraft né Tô de volta aqui com o Minecraft, olha que louco, o tempo passando já tá ficando de tarde, tá indo pra noite Não, na verdade já tá tarde, tá indo pra noite agora né Vou até dar uma iluminada aqui, deixa eu ficar, iluminar a casa toda né Fica bonito, fica bonito E no último episódio galera, recapitulando né, a gente fez a primeira, janela, a primeira grade Do nosso, ih o lixato, sabe que eu tenho deixado a porta aberta aqui Ó nosso queridinho amiguinho aqui, nosso filhotinho, nosso filhotinho Bebalossauros né Galera, sobre esses dinossauros, eu estudei mais um pouco e dizem que, é claro que eles vão crescer obviamente né E eu não sei se tem que alimentar eles né, mas eu vi um dado que demora mais ou menos 10 dias pro dinossauro crescer Eu não sei se é se alimentando ou não, que ele cresce de qualquer jeito Mas é obviamente que a gente vai ter que pegar carne pro nosso dinossaurozinho né Deixa eu ver se eu tenho carne aqui Não, provavelmente só tenho pão E isso é ruim, muito ruim, porque a gente vai ter que caçar E eu tô com muita preguiça agora, sabe de o que? De fazer os... não, vou até fazer mesmo As paradas de diamante logo pra eu ficar protegido É isso aí, vamos fazer aqui logo Ih mano, eu peguei o diamante e joguei Entendi, ah tá, que louco eu fiz, eu tentei pegar o stiff aqui e não consegui Bom, deixa eu fazer logo o equipamento de diamante pra mim né Deixa eu pegar aqui, boa É, isso aqui Deixa eu fazer logo o corpo né Fazer o corpo logo Beleza, sobrou 14 Vai dar todinho né Deixa eu ver agora o que eu posso fazer É, as botas né Ok A calça na realidade e as botas agora Vai dar certinho eu achei as botas Deu certinho mesmo Não sobrou ainda Beleza, vou deixar aqui Bom, deixa eu colocar isso O equipamento né, logo todo Porque é complicado agora É agora que a gente vai passar A... Ser a mamãe dos dinossauros A gente vai ter que trazer comida E como eu disse né A gente encontrou um lugar bem legal Desde o começo né Foi um lugar, foi um lugar certeiro E eu vou ter que tá Vou ter que tá Aumentar a extensão desse local aqui né Porque a gente vai ter que pegar animais também Desse porte assim Pra fazer produção Ah é, eu vou pegar alguns Ih, precisa que era um Um esqueleto ali Oi poiquinho Tudo bem com você? Eu não sei se você serve pra comida de dinossauro né Porque eu não pesquisei muito Mas vamos tentar né Vamos tentar ver se você Serve Espero que sirva né Então Ferrou Nosso dinossauro assim vai morrer eu acho Eu acho que ele não morre porque Ih, morreu? Fiquei com medo agora Por isso que ele tenha morrido É... É... O do peixe né Ele morreu porque não tava na água Eu não sei se eu dou assim Não dei Não deu Ah, ele come, ele come Aí, vem Ah, garoto Vem, vem Come, come Ih, esse garoto Tá vazio Ah, mano Você já saquei Então ele come carne de porco né Eu acho que de De outros animais ele come também né Mas é claro né Obviamente ia ser isso Qualquer alimento No Minecraft é sempre assim Leite Gera Dinossauros Então obviamente também É... Carne de porco né Quem é que não gosta de bacon né Principalmente de carne Então carne de porco vem do bacon né Ah, eu buguei agora O bacon vem do porco né Essa coisa e tal Então todo mundo gosta Até os dinossauros gostam Então vamos pegar mais carne de porco aqui Pra tentar alimentar ele né E eu não sei se o título vai ser esse né Mas a ideia agora é procurar mais DNAs Eu até disse a vocês no... Olha, absorvi Eu até disse a vocês no... No último episódio que a gente ia procurar Mais tipos de... De DNAs né Deixa eu matar esse porco aqui Deixa eu tentar matar mais outro porco Olha, eu vou tentar pegar um cavalo depois Opa Ih maluco Que isso cara Que isso Eu não vi... Eu não vi esse rato cara Sai mano Esse rato fica invisível Que louco mano Olha que louco Não, esse rato tá bugado cara Não tem como um negócio desse Não tem como Vou tentar pegar o peru aqui também Ó, o peru deu carne aqui Uh, deu muita carne Deu duas Carne de rato Bom, vamos ver se ele come carne de rato também né Oi Ele não deixa Ele não deixa subir nele Tem vaca ali Vou pegar a carne da vaca também Ó, tem muita vaca Eita Ih, disse que consegui mano De cagada Opa, opa Vai virar lobisomem Ih maluco, ferrou Vamos vazar daqui cara Dando esse... Uou Uou Ei mano Tem lobisomem ali cara Você tá louco Ainda bem que ele não me viu E o cara se transformou em lobisomem agora Só agora Ele veio se transformar em lobisomem Ah, também vou ter que pegar ovelha Porque eu vou fazer a cama né Pra gente dormir Ah, beleza Comida suficiente já Não, vou pegar mais uma vaquinha Agora sim tem comida suficiente né Deixa eu ver onde eu morri né Uou Fiquei com medo agora Ficou tudo bugado aqui Ih, o ruim do gráfico cara Que você se acostumou com o... Com o... Não cara Não é minha... Ah, não é minha casa cara Tá errado isso aqui Ô, tá certo Cara, eu tenho que fazer... Eu tenho que marcar a localização Eu... Desde o começo Até o Skyplex mandavam marcar minha localização né Da casa, essa coisa E eu não colocava Bom galera, voltei né Sempre faço essas cortadas fabulosas aí né Porque as vezes Gasta muito tempo do vídeo né E o vídeo fica 20 minutos, 15 minutos né E eu não falo nada E eu fico caçando coisa né Mas enfim Chegamos ao prato principal né Vamos saber agora galera Tem frango aqui Tem peru E tem bife cru né Tem esses... Tem rato também Tem rato também Eu acho que ele não sabe comer qualquer coisa né Olha ele aqui Só que ele tinha morrido Eu tenho medo desse dinossauro Morrer de fome Você não tá entendendo Vamos ver se ele come rato É Ué, peraí É, ele não viu rato eu acho Ó o ratinho Ratinho Quer um bife? Ah, bife ele quer né Ele não come... Ele não come rato cru né Também é Quem é que come né Só como rato assado É isso Vamos ver agora E ele também não come Vamos ver então o frango Ou o biru Ih rapaz Não come nada Deixa eu jogar aqui nele É, ele não come Ele não come nem o bife Nem o... É... Nem o bife Nem o peru também Ele come Ou o frango na realidade Falei... É, o bife ele come Aqui Bem Agora ele não quer comer Ó o bife Parece que ele já comeu muito né Ele não quer comer mais bife Mas bom Sabemos até agora Que ele só come bife né Pelo curvir Ou até talvez ele coma frango Ou peru Porque Ele não tá querendo mais comer o bife Ele tá de barriga cheia Alguma coisa assim né Tudo bem Então eu vou deixar ele aí agora de boa Ok Deixa eu fechar aqui E vamos agora pra uma outra parte do... Do vídeo que é essencial né A gente vai descobrir Vamos procurar mais fósseis E bom A gente... Eu tava querendo ir pra outro lugar Tipo eu quero fazer uma estação subterrânea Quem sabe que louco Fazer um lugar assim Um negócio buraco Tipo o metrô Pra ir pra outro local Mas quem sabe no próximo episódio Porque sei lá Tem o Industrial Craft aqui também né E a gente pode fazer máquinas Pra isso E ficaria bem legal E... Quem sabe né Deixa eu ver se A gente encontra uns... Uns biofósseis aqui de novo né Esses pensamentos meus Vamos deixar lá pro futuro né Porque senão... O vídeo acaba num piscar de olhos né O importante primeiramente É... Completar os 23 ovos Os 19 né Porque parece que tem 23 ou é 19 Não sei Mas tanto faz Vamos 19 19 ovos chocarem E os dinossauros serem domáveis Nessa coisa e tal Então acho que vai ter um pouco de episódiozinho na frente ainda Vai dar pra render um... Uma bela série Isso daqui Bom, deixa eu ver um local aqui Hum, tem um local legal aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Ih mano, só tem uma picareta dessa aqui agora Carniça cara Essa picareta não vai durar nem um pouquinho Deixa eu tentar fazer uma picareta de... É... De... De diamante né Porque senão... O vídeo vai demorar muito É claro, acho que eu vou tentar cortar um pouco aqui também né Porque as vezes como eu tô minerando Eu fico sem diálogo Sem falar coisa importante pra vocês E beleza Eu perdi um lugar aqui Mano, os caras fizeram... Encontraram uma caverna e destruíram a caverna Fizeram tanto buraco aqui Essa... Esse buraco aqui foi a gente que fez cara Tá tudo destruído aqui Deixa eu ver pra onde é Vou me... Ah, por aqui Tem até uma escadinha Bom Vamos ver aqui né Fazer a picareta Voltar aqui Fazer... Encontrar uns bios Quero encontrar pelo menos uns 10 aqui Pra ver se rende pelo menos uns 3 DNAs né Se render 3 DNAs já é muito bom Porque a gente já pode fazer Mais um dinossauro Ou 2 ou 3 dinossauros aqui né E quem sabe já Daqui pra uns 5 episódios a mais Já temos uns... Todos os dinossauros criados Uou, cadê ele? Ele não quis comer mesmo Ele tá sem fome Alguma coisa assim Não tem como cara Bom, vamos nessa Tem aqui né Ah, não Deixa eu pegar isso aqui primeiro Porque eu tô sem as varetas né Beleza Mas os gravetos já tá bonzinho É, deixa eu colocar isso aqui Beleza Ups Isso Uhum Deixa eu pegar É, beleza Tá tudo ok né Vamos nessa Bom Vamos... Hum Mano Que é isso cara Esses cara brotam do nada Tô com raiva Bom, triste foi o nosso querido O estegossauro lá né Que fugiu Foi pro lugar Sem me contar O pai dele Decepção hein Filho rebelde cara Filho rebelde Mas tá legal também A gente descobriu Como é que os dinossauros nasciam né Eu não sei porque fica essas iluminação assim Vé Fica meio bugado Às vezes Deixa eu ver se eu encontro algum E bom galera Eu encontrei alguns fósseis aqui né Pelo que eu tô notando Já tá ficando escassa A... É... Os... Os móveis aqui né De... Do biofóssil Pelo que eu tô notando Porque eu fui explorar um pouco aqui E já tá acabando mesmo né Encontrei agora Depois de alguns minutos né Não foi tanto tempo assim não Mas... Demorou Demorou Ou porque eu tô... Eu tô... Tô no lugar errado pra encontrar né Alguma coisa assim Mas eu acho que já deve tá ficando... Ah... Tem aqui Fóssil Aê Sempre fica aqui no teto Opa Dois já Cai mais um Ih... Agora não vai ter mais Cara eu tenho que olhar pros tetos né Agora que eu notei Eu acho que nos tetos sempre tem É... Fósseis de dinossauro né O biofóssil Deixa eu... Eu peguei... Ah só peguei um cara Que chato mano Ah não tem dois agora É dois Bom já temos dois... Duas... Dois DNAs né Já é um negócio bom Dois DNAs não né Porque sempre dá erro E eu tenho quase certeza que vai dar erro Por isso que eu quero Quero mais ou menos uns 10 né Pra finalizar o vídeo Legal né Pra o próximo episódio A gente já Tem mais ovos Já tá cheio Que beleza Coisa linda Deixa eu ver o que eu vou tirar aqui Porque eu vou precisar de pedre... Ah não Já tenho 60... Já tenho dois packs de pedregulho Então eu não vou precisar agora Deixa eu ir andando aqui Olhando pra cima né Porque... É... Às vezes pode ter aqui né Limestone... Olha ali Ali que é aqui em cima mesmo Fóssil Opa saiu um osso Sei lá Alguma coisa assim Ih agora vai dar Eu acho que aqui tem Deixa eu ver aqui Hum... Eita Vou fazer um degrauzinho aqui Beleza Beleza Opa Subiu Ok Vamos ver aqui Hum... Uhum Uhum Beleza Arranquei meu bloco Que eu coloquei Ih não vai ter biofóssil Cara Tá decepcionado hein Ah beleza Encontrei mais um É... Ih tem dois aqui Biofóssil Biofóssil Caraca Não tá havendo mais biofóssil cara Tá havendo só relíquia scrap né Eu já tenho muito Culture Adventure né Então não sei pra que eu vou usar Cara Se alguém entende Desses É... Desse tal Ossos aqui que eu ganho né Eu ganho... Não é esse osso aqui não Ganho outros tipos de ossos Ossos bem bizarros mesmo Tipo Eu fico aí pensando se é pra Se é pra Sei lá Fazer um Hum... Hum... Quando é que negócio cara Esqueci agora Museu Museu Olha eu esqueci de falar o museu O museu com esses ossos Eu não sei se dá pra fazer isso Mas eu tinha tipo vários Ossos aqui que você não pode Fazer nada né Eu não sei se é pra botar De amostra assim Essa coisa né Então Pra quem Entende Muito sobre esse mod aqui né Porque eu só sei que dá pra fazer o biofóssil Com a paradinha lá Sai o DNA E nasce o dinossauro Eu não sei pra que servem alguns ossos de dinossauro Que não dá pra fazer nada Aqui Sério mesmo Eu fui pesquisar um pouco E não serve pra nada Não sei se é só pra você ver mesmo Ou pra fazer algum Fazer algum mural dos dinossauros Alguma coisa assim Bizarra Bom Vamos ver se eu encontro mais um pouquinho aqui no teto Porque sempre no teto tem Se não tiver aqui né Vou partir pra próxima E vamos depois Falta seis Se eu conseguir seis biofóssil Eu já tô feliz Já posso morrer em paz Vamos nessa Eita carneça Bom Bom galera Finalmente né Consegui pegar onze biofóssil Não é muito Fácil Como vocês pensam né Eu até parei o vídeo Porque eu já tava comendo muito tempo Eu tava muito calado E por isso teve o corte né Obviamente também E cara Não consegui onze né Ainda foi bom Eu demorei acho que uns cinco ou sete minutinhos Pra encontrar né A gente vai ter que ir lugar Vai ter que ir procurar outro lugar né Porque sempre Mas eu acho que essa é a ideia do mod né Eles querem que a gente Demore muito né Que Use muito mod nesse tempo Prolongado essa coisa e tal Bom Já estamos com o biofóssil aqui né Eu até esqueci Eu botei o biofóssil aqui Que louco Tem que colocar o biofóssil aqui na laser primeiro né E esperar ver o que acontece Bom Eu vou tentar colocar Deixa eu ver se eu tenho algum outro Outro osco Que eu consegui pegar Não Eu só consegui pegar isso mesmo Ih Bugou Ih maluco No ano De cagada de primeiro é muito bom Vou até pegar logo Ah é Deixa eu tirar tudo aqui Tirar todos esses 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 equipamentos que eu tenho aqui Esses blocos na realidade Pra eu fazer mais Panela Panela Que louco Fazer mais balde É E pegar os baldes né Com leite Deixa eu fazer aqui um pouco É Deixa eu me lembrar Deixa eu me lembrar Onde tem ferro Onde tem ferro Rapaz Cadê o ferro Deixa eu ver onde tem ferro 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 Bom Bom Também vou fazer logo Aproveitar Até esquecer agora Como é que é Ah é assim Vou pegar também a tesoura Pra ver se eu consigo pegar lã né Pra fazer uma cama Pra como morrer Já aparecer aqui né Porque tipo É tenso Você Você morrer E ter que voltar pra cá Tudo bem que já tem um ponto né O Marcado aqui no mapa Mas fica chato Deixa eu ver aqui agora Vamos beleza Vamos nessa Agora vou ter que achar uma vaquinha né E olha como tem muita vaca Pra pegar o bife delas aqui né Então Vamos ter Ah de primeira Olha mais pertinho ainda Deixa eu jogar essa água aqui Eita Que que é essa Titanic Titanic Beleza Quatro Quatro leitos já tá suficiente né Já que Eu tenho uma certa impressão Que eu vou conseguir só dois DNA Como eu chegar lá Já vai tá feito os três Os três Os Os três complementos aqui né Os três espacinhos É sabia Já ia conseguir só um Opa Três cara Nove já mano Farinha de osso é bom né Pelo menos a gente vai Ah é A gente vai ter que fazer também Eu já até falei Em um episódio ou dois Que a gente vai ter que fazer Uma Uma plantaçãozinha aqui Pra gente não ir atrás de De tanta coisa assim né Carne a gente vai ter que pegar Vaca e fazer uma Uma procriação Uma fazendinha aqui Ele já comeu Oi amiguinho Tudo bem Deixa eu ver aqui se eu tenho bife pra você Deixa eu ver se ele quer comer agora Ó Agora ele tá com fome E só comi uma vez Bom É E como eu disse né Ele vai crescer Só não sei a hora que ele vai crescer Cara É Eu tenho que ter aquele dinopédio Ah é Um dinopédio Deixa eu ver como é que faz o dinopédio aqui Eu acho que o dinopédio Mostra como é que é o dinossauro Essa estatística dele né Tem esse dinopédio aqui E tem um dinopédio Esse aqui né Hum Pó de redstone Pedra luminosa A gente deve ter Água de redstone Eu não sei se a gente tem Deixa eu ver aqui É Pó luminoso A gente deve ter aqui né Não tem como Deixa eu ver aqui Hum 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 Que que é isso Rapaz não temos não É Eu vou ter que achar a redstone Pra fazer pó né E vou ter que Achar o pó luminoso também Ah tudo bem Vamos ver como é que faz o livro Ah o livro Eu preciso de um livro E do DNA Do animal Ah isso vai ser complicado agora Porque a gente Opa Mano dois agora Teve Teve muita sorte cara Ué Ah tá Formosa Deixa eu tirar esses dois aqui Pô já temos dois DNAs né É Bugou de novo né Bugou não né Erro Erro no DNA Bom temos dois DNAs né Já é um grande começo Já temos três dinossauros então Num Num certo ponto Eu queria ter Eu queria conseguir outro peixe né Outro peixe aquático Oi amiguinho Cara eu gostei muito desse dinossauro cara Eu quero ver como ele crescer E eu tô curioso Ele não me ataca né Eu acho que eles são hostis assim mesmo Eles ficam quietos na dele né Se você atacar eles atacam Mas Tipo Pra um animal carnívoro Isso é meio estranho né Eu vou Eu queria tentar colocar uma vaca aí Pra ver se ele atacava Mas não dá pra colocar É Bugou Só deu areia Areia E é isso Só deu dois Olha temos um voador aqui E temos um mosasauro né Deve ser um animal grande Sei lá Pelo nome Espero né Bom Vamos tentar logo fazer Essa paradinha aqui Porque a ideia é essa né Então ia ficar Muito chato O vídeo né Sem aquela paradinha Do Kuturi Vettori Transformando o DNA Em ovo Lembrando Eu não sei se dá erro Porque O Skyplex Diz que dava erro No As vezes No Kuturi Vettori Eu acho que não dá Porque tipo Ele disse isso Na hora que O peixe nasceu né Diz que o peixe Tinha bugado Que não era Um animal vivo Mas era Vamos ver agora né Vamos ver aí Se dá algum bug Galera aí Olha que engraçado Bugou Bugou mesmo cara Morreu Bugou E saiu tudo né Pra fora Olha cara E bugou Cara Não acredito Skyplex Desculpa Você tava certo Bugou Olha cara Bugou Não acredito que bugou mesmo E tá brotando Sei lá Tá saindo aqui Tá vomitando Como é que tira isso aqui agora Ih mano Ah deixa eu pegar aqui Eita Eita Nós Agora ferrou Deixa eu fechar aqui Opa 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 Isso é muito triste né Porque tipo Olha que Que saco né Pô né Fazer o que né Perdemos um DNA Não na verdade A gente não perdeu um DNA Você vai tentar de novo né Não sei se buga de novo Mas Arrisca Ih Ah buguei Vamos tentar de novo Mas olha só O Deniosaurus O Deniosaurus Buguei Buguei agora É o voador né Pelo que eu notei Ele voa Então tipo A gente vai ter que fazer No próximo episódio Alguma cerca Tipo um negócio desse tamanho Só que fechado né E um pouquinho Um pouquinho menor E mais Um pouquinho mais maiorzinho né Tipo De ângulo De largura assim Não de altura na realidade né Largura menor Ih maluco Ele tá morrendo Será que é fome cara Deve ser fome Deixa eu ver aqui Ele tá morrendo de fome cara Ô amiguinho Tá com fome Você não pode morrer O cara O engraçado é isso Você tem Você pra Deve ser Ih não Não Ele tá morrendo por que Será que foi atacado Tudo bem Vou deixar essas Não As carnizinhas vão sumir Vou deixar só uma Não entendi agora Eu vou ter que Pesquisar mais um pouco né Porque sei lá Eles morrem aí Ele tá morrendo cara Não acredito Não Eu tenho que saber O que tá acontecendo com ele O que tá acontecendo Eu não ataquei ele Ele tá com pouca vida Oi Toma a carnizinha cara Deixa eu ver se eu joga um frango Pra ele aqui Pra ver se ele come Ele não quer comer também Ah tudo bem né Vamos ver se ele não É vamos ver Se diminui mais um pouquinho A gente pesquisa Um pouco Sobre Esses danos Que ele tomou aí né Ele tomou 3 de dano Não sei o que aconteceu Mas espero que não seja É Fome né Porque ele não tá comendo Então ele tá com algum problema Tá doente ele Não tem como Bom Tamo com ovo aqui Vou deixar aqui né Porque a gente vai ter que fazer Na última Na próxima A casa dele né E tá fazendo esse negócio aqui Do mosasaurus Bom Eu vou encerrar por aqui Porque esse vídeo ficou muito grande Teve muito corte né E vai ter muito vídeo Com corte desse tipo aqui agora né Bom galera Então é isso Esse aqui foi o vídeo né Vemos muita coisa importante Tipo encontrar um biofóssil aqui né E fazer É Mais DNAs de dinossauro E conseguimos só Olha só pra você ter ideia né Doze De doze biofóssil Só conseguiu render Um É Dois Dois DNAs E dos dois DNAs Só rendeu É Só um ovo É triste Ih não explodiu Explode Opa Beleza Já temos Pode alguma coisa aqui Acho que já dá pra craftar E fazer um pó de areia refinada Alguma coisa assim Dourada Na realidade Deixa eu ver se eu consigo matar Esse creep aqui Não Explode aí não Explode não Beleza Não deu nada Legal Bem louco Bom Encerrando galera Como eu já disse né Eita Não aconteceu nada com ele não Ele só tá correndo Deixa o seu like aí Compartilhe E se inscreva no canal Se você não é inscrito ok Siga o canal nas redes sociais Aí galera E muito obrigado mesmo Ao apoio de vocês aí Com os vídeos de Minecraft Muitos agradecimentos E é isso Se vejo na próxima Valeu e fui Fui